Aí você vai entender Que além da sua bucetinha réa As pardinhas réa E no mar você não vai ter nada na sua vida Além de dar o seu brinquete, você não vai ter nada Você vai ser alguém na sua vida, você vai dar a sua buceta Aí tu diz assim ó, respeito é o dinheiro Entendeu? E no mar você só tem um brinquete réi E seco Manda essas brinquete secas aí ó Calcular a conta dela todinha que eu pago lá na praia, viu? A de rogadazinha réa dessa O pneu réi tudo careca Que o pai tá dando Além do brinquete seco Tem nada Nada, nada na vida Pode ir lá É injúria Tchau 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 Tchau